Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal, é o seu Play 10. Hoje dia 10 de agosto de 2020. A notícia que eu venho trazer para você é que grandes empresas dentro do Brasil estão contratando pessoas para fazer parte do quadro de funcionários, trainees e pessoas que também estejam interessadas em fazer seus estágios. A maioria das empresas querem que você esteja já cursando a universidade e algumas das empresas que eu vou citar para vocês são as seguintes, o BTG Pactual, a Coca-Cola, Red Bull, Kraft Heinz, Climbing, essas são algumas das empresas que estou dizendo para você, mas existem mais 40 empresas de grande porte que estão dando oportunidade para que as pessoas, a maioria estagiários, tenham oportunidade de ingressar no quadro de funcionários. Não é somente essas pessoas que estão cursando, mas algumas empresas também têm aberto oportunidade para pessoas de mais idade. Bom, conforme a descrição do vídeo, essa é uma oportunidade para muitas pessoas que tenham primeiro emprego ou que tenham a oportunidade de ingressar nessas companhias. Eu vou deixar a descrição do vídeo, algumas das companhias e também alguns dos sites que você pode buscar na internet para poder fazer a inscrição e fazer o seu cadastro, ok? Se você gostou do vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse, deixasse seu comentário, compartilhasse, ok? Além disso, gostaria de dizer também que esses dias eu publiquei um outro vídeo a respeito de vagas em outros setores e também coloco novas oportunidades para outros tipos de trabalho também. Se você gostar, gostaria que você acessasse, ok? Muito obrigado!